olá aventureiros sejam bem vindos ao canal rpg wanderlust e hoje estamos aqui para falar sobre este querido ou desquerido personagem de irama meio mas se você acabou de chegar aqui então acomode-se pegue uma cadeira e senta o like neste vídeo compartilhe comenta aí o que você achou não deixe de dar essa força para este canal crafter dama meio ah desculpem gente se vocês não me conhecem eu sou aqui a esposa do anderson que fica fazendo esses craft me pedindo para fazer o áudio deles para ele não ter que pesquisar nada para ele ter esse trabalho não é mesmo enfim mas ele me pediu então cá estou eu falando sobre este personagem que é um dos mais conhecidos desse mangá barra anime não é mesmo esse anime e mangá dos anos 80 que é o drama e não é à toa que eu estou aqui não é mesmo ele me pediu porque é o meu mangá favorito não é é um anime do que eu gosto muito é algo que eu conheço enfim há mais de 20 anos estamos aqui não é mesmo enfim se você não sabe rama meio rama nibunoichi em japonês é um mangá de 1977 que estreou em agosto desse ano então ele tem 36 anos como eu escrito pela mangaká rumiko takahashi que é uma das maiores mangakas mulheres e enfim podemos dizer que ela é uma das maiores mangakas da história e ela fez esse mangá de comédia nesse período em que sei lá comédia era popular não sei hoje mas hoje parece que não é mais porque é envolve assuntos meio tensos enfim mas esse mangá é de comédia tem muita tem aventura tem comédia tem romance é muito popular entre as garotas não é os homens não gostam muito talvez porque o protagonista seja um menino que caiu numa fonte amaldiçoada e virou uma menina e talvez os homens tem alguma resistência em se identificar com esse personagem alguns preferem até um rival um personagem rival dele porque é um 100% homem não é enfim tem algumas questões a se debater mas então esse vídeo não é sobre esse debate e voltando a falar sobre o anime o anime tem 161 episódios divididos em 7 temporadas mas quantos ovos? oh meu deus foram 10 ovos porque foram meu deus do céu são 3 filmes são 10 ovos 11 ovos acho que são ai meu deus esqueci olha só como são as coisas acho que são 10 ovos porque foi feito um posteriormente em homenagem mas é isso teve videogame foi publicado aqui no Brasil por duas editoras demorou a terminar esse publicado infelizmente foi uma tristeza para quem é fã como eu e enfim é bem divertido tem muitas músicas aquelas musiquinhas de anime foi um dos precursores disso da época mas aqui estamos para falar sobre esse grande personagem não só de tamanho mas também de importância dentro da série que é o Genma Saotome ele é o pai do Rama ele é casado com a Nodoka que é a mãe do nosso protagonista e ele prometeu a esposa que transformaria o filho num verdadeiro homem então eles saíram pelo Japão para treinar e ele levou o filho até a China eles foram nadando então eles chegaram até a área de treino de Jusenkyo onde há mais de mil fontes amaldiçoadas cada uma com sua lenda trágica muito trágica e o Rama durante uma luta o derrubou ali numa das fontes e dessa fontes saiu um grande panda um panda gigante e o Rama tipo o que está acontecendo e o o Genma jogou o Rama então e o Rama caiu na frente da moça afogada e cada vez que eles se molham numa quantidade de água para molhar a cabeça quando é água fria eles se transformam e o Genma se transforma nesse panda às vezes volta a água quente joga água quente a mesma quantidade e ele volta a ser um humano e o Genma ele é um personagem bem controverso sim ele já trocou o Rama por carrinho de comida ele ele que arranjou o casamento do filho com uma das filhas do seu amigo Son Tendo e ele já sempre faz o Rama se meter em confusão por comida em geral por comida porque são dois homens sozinhos enfim numa sociedade em que a mulher fazia tudo em a Nodoka super tradicional com certeza fazia tudo é meio estranho porque ele saiu para treinar assim com o filho mas enfim ele treinando o filho ele fez o Rama ter fobia de gatos porque jogou o menino num poço com um monte de gato faminto e o menino enrolado nos peixes meio complicado ele arruma um bico como panda mesmo na clínica de um médico que mora ali próximo a casa do Sendo porque eles vão morar ali de bico eu acho que ele queria algum lugar para morar resolveu lembrar dessa promessa que eles tinham feito de casar os filhos e opa aqui o meu amigo tem uma academia de artes marciais ai que perfeito aqui vou retomar essa história aqui para eu morar aqui e enfim ele é um dos piores pais da ficção para mim estamos aqui acabando o vídeo já porque eu me delonguei demais mas ai é o o game ele o meu filho ama esse personagem e é isso ai e curtam este vídeo se você gostou desculpa a enrolação eu fiquei falando aqui de repente opa já tinha passado o tempo e é isso ai esse é um dos personagens ícone de irama muito conhecido o game é um dos piores pais da ficção se você conhece esse mangá esse anime conte o que você acha você acha que ele é um pai ruim mesmo ou estamos sendo muito rígidos com ele então é isso ai tchau tchau